No Tag de Volta, Gurizada, vamos pra mais um vídeo e vamos falar hoje sobre os jogadores que estão ou que não estão, né, voltando de lesão. Os jogadores que vão voltar, os jogadores que ainda vão ficar um tempo. A gente vai falar os prazos e previsões aí dos jogadores que estão no departamento médico. Antes de começar o vídeo, Gurizada, quer assistir jogos de futebol, filmes, séries, novelas, tudo no aplicativo? Celular, computador, tablet. É na UniTV. Vai lá, primeiro link no comentário fixado. Lembrando que se tu indicar amigos por dentro do aplicativo, tu ganha bônus lá. Ou seja, ganha acesso VIP total ali no aplicativo que é brabo demais. Tudo, tudo, tudo aí pra ti no teu celular, tablet ou computador. Vai lá e baixa a UniTV. Vamos lá então, vamos falar sobre os jogadores que estão no departamento médico e quais são as previsões, né, de retorno deles. Vamos um de cada vez, tá? Vamos começar aí por Pedro Jeromel. A lesão é no edema ósseo, no joelho esquerdo. E a previsão de retorno é para junho, tá? Então em junho a gente pode contar aí com Pedro Jeromel de volta aos gramados. Depois temos o Fábio, que ele tem uma ruptura parcial do ligamento talofibular anterior do tornozelo esquerdo. Nome difícil pra caramba. Mas pesquisa no Google aí que tu vai saber o que que é. Então a previsão de retorno dele é para junho ou julho, né? Final de junho ou início de julho. Leva um tempinho ainda, então mais de um mês aí esperando por Fábio. Temos o João Pedro, que tem uma distensão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Previsão de retorno não temos ainda. É um problema, né? O João Pedro que estava vindo de uma boa fase aí no Grêmio. Cara, tem um jogador que uma galera até esqueceu. Mas até porque, cara, tá tão bom assim sem ele que a gente até esqueceu e podia ficar assim, né? Sem vestir mais a camisa do Grêmio. Que é o Rodrigo Ferreira, o jogador que tem ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele tem contrato com o Grêmio até julho de 2023 agora. Então, ele é um jogador que a gente não sabe o que pode acontecer, né? No decorrer dos próximos meses aí. Mas acredito que o Grêmio não vai renovar seu contrato. O Jonathan Robert. Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Previsão de retorno a partir de julho. Lembrando que o contrato do Jonathan Robert está acabando, né, gurizada? Então, deixa eu até confirmar até quando que vai o contrato dele. Se eu não me engano, é até o final de 2023. Então, ele vai retornar só depois de julho. E aí não se sabe se o Grêmio vai renovar o contrato dele ou não vai, né? Agora no final deste ano. Mas é um jogador que, pô, irmão. Com certeza ajudaria muito o time do Grêmio. É um ponto aí que a gente precisa. Precisa. Então, Jonathan Robert, a partir de julho aí, pode ser que retorne. Vamos aguardar e vamos torcer por isso. Depois temos o Ferreirinha. Que tem uma lesão aí, uma distensão, grau 3, no músculo adutor da coxa esquerda. A previsão de retorno é pra junho agora. Então, ó, temos aí mais o Ferreira pra tentar retornar. O problema é que o Ferreira volta e se lesiona. Volta e se lesiona. Diego Souza. Termina o contrato em junho agora. Vai se aposentar. Ele tem uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo. Acredito que não retorne mais a jogar. De repente, de repente, ele faça uma partida aí de despedida, né? Eu acho que é isso que vai acontecer com o Diego Souza. Mas, de fato, gurizada, são esses aí os jogadores que estão lesionados e que vão retornar ou não ao Grêmio. Comenta aí qual que tu mais quer que retorne. Retorne, comenta aí, gurizada. Bah, esse aqui precisa retornar. E, gurizada, deixa o teu like, tá? O teu like é muito importante pra fortalecer aqui o canal. Tamo junto? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.